João capítulo 3 verso 16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quero te dar essa boa notícia para este dia que você está talvez esperando uma boa notícia. Então quero te dar uma boa notícia, Jesus te escolheu antes da fundação do mundo. Saiba que ele morreu na cruz, com os braços abertos, pronto para receber todos nós. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E esse texto maravilhoso fala assim que Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho único para que todos aqueles que nele crêem não pereça, mas tenha vida eterna. Você aí que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje a sua vida para Jesus. A religião não pode salvar ninguém, a placa de igreja não salva ninguém, homem nenhum salva ninguém, mas quem salva é Jesus. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por Jesus. E esse texto é tão claro, Jesus é o caminho, Jesus não falou eu sou um caminho. Existe, muitos dizem, existem muitos caminhos e todos levam a Deus. Mentira, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai se não for por Jesus. E a Bíblia diz, amados, que Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue precioso e nos comprou com o seu sangue, nos redimiu. Ele foi no mercado de escravo, pagou o preço devido, que era o sangue do cordeiro e nos resgatou. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então você tem oportunidade de entregar sua vida para Jesus, porque Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja a qualquer momento vai acontecer. Nós vemos hoje o cenário mundial, os sinais, tudo que Jesus profetizou na palavra de Deus, todas têm sido cumpridas à risca. Então que você não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se arrependa dos teus pecados e abra o seu coração e deixe Jesus ser Senhor da sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Confia nele e ele agirá na sua vida. Saiba que ele morreu por você e perdoou você. Lá na cruz ele disse, pai, perdoe, porque não sabe o que faz. Então eu te desafio, é tempo de você buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto ele está perto, porque ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E ai daqueles que negligenciaram a tão grande salvação. Não coloque teu coração nas coisas desta terra, nos entretenimentos, nas distrações deste mundo. Porque tudo passa que você entregue a sua vida para Jesus. Porque a eternidade te aguarda. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor preparou para você. Então não abra mão daquilo que Deus tem preparado para você. E saiba que ele derramou seu sangue precioso para te resgatar, te redimir da perdição, do sofrimento eterno. E todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Saiba que a salvação é de graça, é pela fé. Pela graça o sois salvo mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus. Então a porta da graça está se fechando. Saiba que o caminho da perdição é larga. Mas que você prefira servir ao Senhor. Prefira andar com Jesus. Porque aquele que quiser vir após mim, diz o Senhor Jesus. Renuncie tudo aquilo que não agrada a Deus. Renuncie o sistema deste mundo. E siga Jesus. Saiba que a Bíblia fala que aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Então que você receba essa mensagem de fé, de encorajamento e de esperança. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos seguidores do meu canal do YouTube, do Instagram. Senhor, a todos os membros que me ajudam, Senhor, no meu canal do YouTube. Que o Senhor abençoe a todos os membros. Senhor, eu abençoo a todos que não são seguidores, Pai. Eu abençoo a todos, Pai. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a fé dos Teus filhinhos. Que eles busquem o Senhor de todo o coração, Pai. Que não olhe para o homem, Pai. Que não olhe para a religião. Que não olhe para a placa de igreja. Jesus é o nosso supremo pastor e nada nos faltará. E Jesus não escandalizou a nós, Pai. Pelo contrário, ele morreu lá na cruz. Foi até o fim, Senhor. E hoje muitas pessoas, por causa de escândalos, ó Deus, de pastores, de padres. As pessoas se desviam da fé. Não querem mais saber de seguir o caminho de Deus. Se decepcionaram com a religião. Pai, o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. O Senhor morreu por nós, Pai. E o Senhor nos convida. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Que eu tenho alívio. Pai, eu abençoo a todos os Teus filhinhos, Pai. E declaro um dia abençoado, um dia próspero, Pai. Que o Senhor cure os que estão doentes. Abre as portas de emprego para aquele que está desempregado. Que o Senhor supra as necessidades dos Teus filhinhos. É a minha oração. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Eu pergunto para você, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, eu ficarei muito honrado terem vocês como meus seguidores. Eu peço também para vocês, coloquem seus pedidos nesse chat. Eu estarei orando, intercedendo pelos seus pedidos. Eu creio que Deus é poderoso para responder os nossos pedidos. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. E aí, eu vou te abençoe. E aí, eu vou te abençoe. E aí, eu vou te abençoe.